Boa tarde, bem-vindos à web palestra de hoje, né, nós vamos hoje conversar sobre a saúde da pessoa idosa. Eu sou Thalita, faço parte aqui da equipe de teleeducação do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Bom, hoje nós temos a honra de receber a doutora Carla Núbia Nunes Borges para fazer essa web palestra, cujo tema é Atenção à Saúde das Pessoas Idosas no Contexto da Covid-19. Aqui na sala também nós temos a presença da gerente da área técnica, né, de Atenção à Saúde das Pessoas Idosas e a Saúde do Homem. A enfermeira Valéria Pastor, enfermeira sanitarista, gerente de Saúde do Homem do Idoso. Então, quero desejar a todos um momento muito prazeroso, né, de aprendizado, mesmo diante de tantas coisas diferentes, atípicas, que a gente tem que iniciar com o serviço de saúde, mas a gente precisa também continuar investindo na educação permanente, discutindo, né, evidências científicas, discutindo a forma de produzir cuidado, as diferentes formas de produzir cuidado diante de uma pandemia. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Carla e boa tarde, um bom momento de aprendizado para todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite da secretaria, na pessoa de Valéria, Valéria Pastor, que está à frente aí do idoso e da saúde do homem. E eu julgo ser extremamente importante a educação e saúde. É a educação que impacta, que ajuda a gente a entender o que está acontecendo, entendendo, saber tomar as devidas precauções, os devidos cuidados. E aí, toda a comunidade anda melhor desta maneira. Eu acredito muito no SUS, eu confio muito no Programa de Saúde da Família, eu sou fã do Programa de Saúde da Família, eu acho que eles estão perto das pessoas, estão, é a porta de entrada, e eles têm uma capacidade e um papel fundamental em doenças como essa que estão sofrendo, em que já estamos em transmissão comunitária, e toda a população pode ser acometida. Então, treinar, entender, ler, reler, é fundamental para o bom andamento de uma assistência médica na atenção básica, na média complexidade e na alta complexidade. Então, espero ajudar vocês, e estarei disponível aí no final para perguntas e colocações. Bem, eu queria começar dizendo que... Esses vão ser os nossos objetivos de hoje, então, vou fazer um panorama geral para vocês, falar um pouco das grandes pandemias da história, só para a gente se situar um pouquinho, que nós estamos construindo uma história diferente, entender a doença, entender a imunidade e o envelhecer, as características próprias do idoso, o quadro clínico do próprio COVID-19, e as estratégias de cuidado nas várias situações que vamos estudar juntos. Então, assim, essa pandemia do novo coronavírus, que em 2019 ele foi nomeado como o SARS-CoV-2, ele está trazendo realmente uma mudança do ponto de vista de saúde, social, organizacional, financeiro, estrutural, então, todo mundo está rendido a essa situação que agora é globalmente definido como pandemia para a Organização Mundial de Saúde. Então, assim, o panorama no mundo, nós já sabemos que começou em 2019 pela China, países da Europa também já foram acometidos com números alarmantes, na Itália mais de 20 mil mortes, na Espanha 17 mil, na França 14 mil, no Reino Unido 11 mil, nos Estados Unidos, que hoje em dia está sendo o epicentro, com 689 mil casos, 23 mil óbitos, maior concentração atual do COVID-19. O panorama, vejam que nessa imagem a gente consegue enxergar o quanto todos os continentes já foram atingidos, e esse gráfico muda dia após dia. A doença é muito dinâmica, e o mundo está acompanhando, estudando, aprendendo, vivendo e observando o comportamento desse vírus na comunidade e nas estratégias que estão sendo estudadas dia a dia para esse cenário. O panorama no Brasil, dados mais recentes de ontem, quarta-feira, dia 22 de abril, nós temos mais de 46 mil casos confirmados, com quase 3 mil mortes, principalmente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, então nós estamos respondendo por um grande número de casos, e esses casos crescem em ritmo acelerado, são mais de mil casos nos últimos sete dias. Então, isso é muito sério, isso nos faz trazer a responsabilidade de estudar sobre isso. O nosso panorama no nosso estado, então também dados de ontem, nós temos 3.298 casos confirmados, novos 390 nas 24 horas, número de mortes aumentando, infelizmente, para 282, e aí nós temos muitos em isolamento domiciliar, 544 internados, 139 na UTI, e 105 curados, isso é muito bom dizer que muitas pessoas estão sendo curadas da COVID-19. Então, no dia 30 de janeiro, o presidente da Organização Mundial de Saúde declarou como emergência global de saúde, então todos os olhares estão sendo focados a essa situação atual. Então, também calcula-se que um em cada seis pessoas pode ter agravamento do quadro, então nós já temos uma atualidade em torno de 3,5%, e o público mais vulnerável são os nossos idosos, fonte de nossa aula de hoje, e pessoas com doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, essas pessoas estão sofrendo mais e com mais risco de morte. Só para a gente falar um pouquinho de história, as grandes epidemias mundiais que o mundo já sofreu, então nós tivemos cinco grandes epidemias, uma delas foi a peste bumônica, que foi pela bactéria sinia peste, chamada peste negra. Tinha uns sintomas também até inespecíficos, febres, calafrios, dor de cabeça, e matou de 75, 200 milhões de pessoas. Foi muito, muito sério. Uma outra pandemia, a varíola, foi muito característica lá na população egípcia, que também teve uma mortalidade muito alta. a cólera, que passou a epidemia global, foi em 1817, também ela tem uma característica própria desses alimentos contaminados, e o Brasil já teve vários surtos de doença, em 2019, mais de 40 mil pessoas ainda tiveram a doença. A gripe espanhola, que foi uma grande, quase um quarto da população mundial da época, foi infectada pela gripe espanhola, e foi um navio que chegou ao Brasil, pelo Recife e Salvador, Rio de Janeiro, e trouxe o navio demerara, que trouxe essa doença para nós, e nos traz, nos reporta essa característica aí, que chegou até nós, através dos primeiros casos da China, e depois países europeus. E a gripe suína, que é a H1N1, foi uma grande epidemia do século XXI, que matou mais de 16 mil pessoas. também contágio pelo ar, por superfícies, por gotículas respiratórias. Então, isso foi só para a gente mostrar que o mundo já passou por situações semelhantes, mas nós estamos em uma nova era, e isso nos traz características que estamos vendo o aceleramento da ciência e das pesquisas. Então, o que é esse coronavírus? O coronavírus é um... é da família de vírus que resultam em infecções respiratórias, que pode ser desde um resfriado leve, 80% das pessoas podem desenvolver apenas um resfriado leve, ou até síndromes respiratórias graves, 5 a 10%. Ele tem esse nome, porque ele tem uma aparência de coroa, veja naquela imagem, ele tem uma aparência de coroa mesmo. O primeiro coronavírus foi identificado em 1937, esse nome oficial veio com o COV-N19, e ele tem também os tipos mais conhecidos associados a eles, é o SARS e o MERS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, em 2003 detectado, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012. Então, essa é a classificação de onde está localizado na família dos vírus, esse vírus coronavírus. O primeiro alerta de coronavírus foi no dia 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, que apareceu com essa misteriosa pneumonia, uma coisa diferente, muito grave, e já alertou a Organização Mundial de Saúde, e embora a gente saiba que a transmissão animal-humano seja bem mais difícil, quase que não acontece, acredita-se que tenha sido ou vindo de cobras ou morcegos, alimentos, animais que podem ter sido consumidos naquele país, são apenas pesquisas, especulações, mas é uma maneira de entender como é que possa ter chegado esse vírus. Então, o vírus tem um período de incubação de mais ou menos de 1 a 14 dias, o mais comum é a manifestação após o contaminação, volta de 5 dias, e pode haver pessoas, sim, que não apresentem sintomas. Lembra que nós temos uma cifra alta de pessoas que têm vírus e não se envolvem nenhum sintoma que chega até 80% da população. A transmissão é uma transmissão, o contágio via animal, não se sabe como os animais contagiaram os humanos, como eu falei anteriormente, provavelmente por carne consumida, contaminada, mas o contágio sim por seres humanos está comprovado pelo ar, pela tosse, pelo espirro, gotículas respiratórias contaminadas com a carga viral. E falando um pouco nisso, eu coloquei isso aí que eu achei bastante rico, que nos chama a atenção, que é que uma pessoa gripada dentro de, quando faz um único espirro, ele pode contaminar por horas todo o ambiente, seja um quarto, uma sala, um escritório. Então, esses perdigotos ficam flutuando no ar com concentrações suficientes para propagar a doença. Veja como é sério isso. Uma tosse, ela libera 3 mil partículas de saliva a uma velocidade de 22 metros por segundo e um espirro 40 mil gotículas a uma velocidade de 45 metros. Eu acho essa imagem muito interessante para a gente ver a magnitude e por que que a gente pede para as pessoas colocarem um lenço na boca ao tossir, colocar a boca no ombro ao tossir, devido a essa situação. de absoluta contaminação do ambiente quando alguém provavelmente contaminado apresenta uma situação de tosse ou espirro no ambiente principalmente ambiente fechado. Então, como falar de doença e entender um pouco esse envelhecimento? Por que os idosos adoecem mais? O que acontece com ele? Está se falando tanto de imunidade, né? E aí existe esse assunto que é a imunosenessência, que é exatamente as alterações da imunidade no envelhecimento. Isso é muito importante também a gente entender mesmo em linhas gerais e que a imunosenessência exatamente refere a essa deterioração natural do sistema imunológico. A gente sabe que com o envelhecimento existe uma baixa da reserva funcional ao longo do tempo, existe uma queda dessa reserva funcional em todos os setores. Então, no sistema imunológico não é diferente. Então, existe uma deterioração natural do sistema imunológico produzido pelo próprio envelhecimento. E essa imunidade, essa perda da capacidade do corpo de responder mais rapidamente as infecções e ter uma memória imunológica. Quando a gente tem contato com algum organismo, a gente pode desenvolver uma memória imunológica e isso acontece em menos qualidade e quantidade na população idosa. Isso é mais um fator que é considerado também um dos responsáveis pela maior mortalidade entre os idosos. Então, por isso que é importante entender. Nosso sistema imunológico é um sistema muito complexo, ele envolve vários órgãos, vejam aí, o timos, o linfonodos, o apêndice, as tonsilas e magdalianas, o baço, e ele tem essa função de defesa contra vírus, eu coloquei em caixa alta porque nós estamos falando sobre ele, mas também contra bactérias, protozoários, eumintos e fungos. Então, como cuidar do sistema imunológico? Isso é um cuidado geral, não existe nada que você possa fazer diretamente para o sistema imunológico. Faço isso, logo tenho imunidade. Não. A imunidade, ela está relacionada a todo um contexto de saúde física, mental, psicológica, emocional, de hidratação, de alimentação. Então, já nos abre a cabeça para, estamos diante de uma pandemia e precisamos de fortalecer nosso sistema imunológico. Como nós temos uma receita pronta para ele, nós precisamos cuidar do corpo e da mente como um todo e isso é o grande valor de nossa imunidade. Tem uns aspectos interessantes que comprometem as defesas do hospedeiro idoso, do organismo idoso. Então, em vários setores do sistema imunológico existem alterações humorais, celulares, mas na imunidade celular, que são as células mesmo que nos defendem, existe uma alteração da função da célula T que é afetada, existe uma diminuição da atividade das células natural killer, que são as células que destroem organismos deletérios ao nosso corpo. Embora os macróficos e holocócitos sejam normais, eles podem ter a sua função alterada, pode estar normal em números, mas ele pode ter sua alteração na sua funcionalidade e também resposta aos linfócitos B que são formadores de outras células de defesa. Então, além do mais, falando do envelhecimento, o envelhecimento traz consigo também alterações mecânicas na pele, em vários sistemas e aí eu coloquei o envelhecimento do sistema respiratório. Vejam aqui nessa figura que com o envelhecimento nós temos alteração da caixa torácica, a própria cifose, a alteração da coluna, a diminuição da amplitude da caixa torácica e isso causa um enrijecimento, uma redução dessa elasticidade pulmonar, uma redução da patência, da potência motora e muscular, então os idosos têm menos força de tossir, menos força de eliminar secreções que porventura possam estar acumulando. Existe o estreitamento dos broncos também nesse envelhecimento e essa alteração aí da caixa torácica, então isso são alterações mecânicas, esqueléticas do organismo idoso que alteram também essa dinâmica que vão prejudicar no momento em que esse idoso adquire uma doença respiratória, então também são fatores negativos para o desenvolvimento de doenças graves respiratórias na população idosa, a gente precisa estar atento a isso. Então algumas observações sobre a imunidade é que estudos recentes dizem o seguinte, não é possível dizer que uma pessoa com o sistema imunológico fortalecido não se infecte com COVID e não é possível também você detectar se o seu sistema imunológico está ativo, então o paciente por melhor que tem imunidade ele pode desenvolver os sintomas graves também influenciado pela sua genética e a ciência está avançando para responder a determinadas perguntas e entender a evolução desse vírus nas pessoas a gente não tem resposta ainda, então se eu tive COVID e posso pegar de novo não temos essa resposta, se eu já tive uma doença anterior parecida uma pneumonia eu estou imune não temos essa resposta agora para a imunidade como um todo devemos manter hábitos alimentares saudáveis práticas atividades físicas sono regular são essenciais para a manutenção de vida saudável e consequentemente o sistema imunológico ativo e proativo uma coisa importante que a gente está vendo muito nas emergências nas UTIs pacientes com obesidade então a obesidade visceral principalmente essa obesidade localizada mais na barriga no abdômen ela leva uma resposta imunológica pior e por quê? porque essa gordura visceral prediz uma inflamação crônica é o mesmo raciocínio que acontece com a doença cardiovascular com a doença hipertensiva com o diabetes doenças crônico-degenerativas e que os idosos ficam mais susceptíveis a adoecer gravemente por ter comorbidades é um raciocínio é um raciocínio também eu quis colocar isso da obesidade que nós estamos vendo muitos casos com o desfecho pior e com a evolução mais difícil então você sonha um idoso envelhecido uma obesidade as alterações de caixa torácica imunidade isso complica bastante a vida da pessoa adoecida e também a obesidade piora essa capacidade de expansão comunal porque a pessoa adoecida de covid-19 principalmente em formas graves nós precisamos muito neodinâmica respiratória forte de uma musculatura ativa de uma caixa torácica que suporte grandes manobras de fisioterapia de expansão pulmonar e que responda ao tratamento então a ausência disso realmente é também fator negativo então qual seria a apresentação clínica da doença clássica que nós conhecemos febre cansaço tosse seca parte dos pacientes pode apresentar dores no corpo congestão nasal sintomas gripais coriza tosse diarreia e mais recentemente nós estamos vendo alterações de paladar alteração da olfativa como também sinais clínicos sugestivos da doença então alguns pacientes lembrando sempre podem ser assintomáticos então quais são os exames de sangue que a gente detecta no paciente que tem um síndrome gripal que possa sugerir a questão do covid-19 então nós temos um hemograma com linfopenia e um PCR alterado em níveis altos em exames de imagem o que nós encontramos vejo os senhores aqui esse raio-x que é um infiltrado bilateral periférico e vejo uma tomografia de tórax que é o exame de ouro mas não necessariamente precisa ser realizado não precisa correr para fazer tomografia ele não muda a conduta e não é ele que vai dizer se é ou se não é a tomografia serve sim como fator diagnóstico em determinados casos mas inclusive para acompanhamento da gravidade detecção da gravidade então não é por ele que vai se tratar ou não tratar cuidar ou não cuidar de uma pessoa acometida mas vejam aqui mesmo pessoas que não entendam bem de tomografia vocês veem esse infiltrado aqui difuso principalmente periférico parecem os animais algodonosos estão extremamente graves e isso cheio de líquidos processo inflamatório processo fibrótico que complica a hematose que é a troca de oxigênio com sangue a nível veolar isso dificulta a função respiratória isso dá hipoxemia grave uma queda do oxigênio grave na pessoa cometida com risco alto de complicação o diagnóstico é um diagnóstico clínico diagnóstico pela história pelo exame físico e nós realizamos também o suave nasal que são essas técnicas de transcriptase reversa da polimerase reação de cadeia polimerase que faz o sequenciamento parcial ou total do RNA do genoma viral que é o que a gente conhece porém é isso que a gente tem que chamar atenção no idoso a apresentação é na maioria das vezes de forma atípica e eu gosto muito de colocar essa imagem aí do iceberg que é o nosso grande a imagem que a gente tem que colocar na cabeça porque quando o idoso chega pra você doutor estou cansado por trás pode ter muita coisa que justifique esse cansaço então assim existe uma diferença entre a condição clínica relatada e a condição clínica oculta então muitas vezes ele chega com sintomatologia ou então por exemplo levou uma queda que não acordou bem acordou tonto acordou sem força ou então ele chegou delirando então muita atenção e lembrem sempre dessa imagem porque prediz que o nosso raciocínio tem que transpassar a questão do que o idoso traz pra você lá no PSF lá no seu consultório não se fixe naquele sintoma porque você corre o risco de subestimar um caso clínico e aí deixar de diagnosticar causas maiores ou até uma doença oculta aí nesse idoso então existe na população idosa uma desproporção entre a intensidade da sintomatologia e a gravidade do quadro por quê? exatamente por isso porque o quadro clínico muitas vezes se faz atípico ou oligo sintomático ou seja poucos sintomas dificilmente vocês vão ter idosos que venham com esse quadro clínico clássico que estamos vendo assistindo todos os dias da COVID que eu acabei de apresentar dificilmente ele vai chegar para vocês com tosse diária com febre com moleza no corpo dificilmente vai ter um quadro assim tão clássico de livro para a gente já perceber e sim ele vem com um quadro atípico como acabei de relatar na questão do iceberg e com muitas doenças que atrapalham o nosso raciocínio e atrapalham a apresentação da doença então idosos que tem ao mesmo tempo muitas vezes diabetes hipertensão doenças cardiovasculares insuficiência renal demências então os idosos que tem demência que não sabem relatar não sabem dizer mais o que sentem então não fazem avançada de demência que já não tem mais uma cognição então como diagnosticar aquela pessoa que está adoentada tem uma coisa também que complica a vida do idoso é a polifarmácia então o uso de cinco ou mais medicações muitas vezes medicações permitidas mas muitas medicações também tem interações medicamentosas também podem provocar sintomas e sinais que atrapalham o seu exame físico e a síndrome da imobilidade idosos acamados idosos frágeis eles também não estão ilesos de ser acometidos da doença e aí também tem uma apresentação ainda mais diferente né então atenção a apresentação nos quadros agudos de idosos que eles podem se apresentar só com mudança de comportamento né ou para mais agitação agressividade inquietude irritabilidade ou para menos sonolência prostração alteração de marcha acordou meio desequilibrado sofreu uma queda muito fadigado muito desânimo uma incontinência que não tinha ou até uma síncope uma perda de consciência que cai ao chão sem nenhuma razão de ser então atenção aos quadros agudos de apresentação atípica então a gente segue também o mesmo raciocínio casos leves em que você tenha uma boa hemodinâmica ainda o paciente está bem embora com uma alteração ou outra de sonolência uma febre ou esteja mais letárgico manter em casa com tratamento de suporte com hidratação analgésicos e manter suas doenças crônicas bem controladas isso é fundamental estudos estão mostrando que idosos com diabetes compensado insuficiência cardíaca descompensada doenças pulmonares descompensadas que faltam remédio que piora eles têm um desfecho pior se adquirirem a doença a doença entra no organismo dele ela vai se manifestar de forma mais grave quando levar ao hospital nós vamos ver logo mais um slide mais clarecedor sobre isso mas quando você tiver alteração hemodinâmica então quadros de hipotensão febre persistente principalmente principalmente na seara respiratória com a falta de ar os sinais de gravidade esses são importantes porque eles vão chegar a vocês no PSF e essa atenção é fundamental então se você há um déficit do sistema respiratório então falta de ar ou dificuldade de respirar ou então roncos retração intercostal severa então você vê aquele paciente respirando com muita dificuldade com o balanço da caixa torácica extremamente anárquico ou com muita velocidade uma sionose central uma saturação de oxigênio reduzida principalmente menos que 95% e um ataque de piné ou seja um aumento da frequência respiratória mais do que 30 são sinais de gravidade isso é muito importante temos isso num cantinho impresso até pra gente tá consultando de vez em quando ainda mais déficit do sistema cardiovascular sinais e sintomas de pressão baixa então hipotensão arterial com a sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio e ou a diastólica abaixo de 60 milímetros de mercúrio ou uma diminuição do pulso periférico você examina aquele paciente ele tá lá letárgico frio cianódico sem pulso atenção esse paciente que está com gravidade outros sinais de sintomas de alerta são pioras condições clínicas de doença de base então o que eu citei mas por exemplo um DPOC que tem crise de asma com frequência atenção um paciente com inscência cardíaca que embora esteja tomando sua medicação direitinho mas tá lá descompensando a inscência cardíaca com edema com dispineia com muita intolerância a qualquer organismo qualquer exercício intensa letargia e persistência da febre por mais de três dias seguidos ou quando a febre volta após 48 horas atenção que pode ser sinais de gravidade tá então a prevenção como um todo o Ministério da Saúde explica que não há nenhum medicamento único nenhuma substância absoluta nenhuma vitamina própria nenhum alimento específico ou vacina ainda que o mundo todo está estudando se Deus quiser em breve teremos que possa prevenir realmente a infecção pelo novo coronavírus né a medida de prevenção se faz não querendo ser redundante e sendo repetitiva que precisamos sempre ter isso a higienização das mãos evitar de tocar boca e olhos o contato próximo das pessoas ficar em casa é importante usar lenço de papel ou o antebraço lembrar daquela imagem do espirro né que é muito forte não compartilhar copos e talheres principalmente pessoas com sintomas limpar e desinfetar objetos a casa bem limpa principalmente as superfícies que muitas pessoas tocam e manter os ambientes arejados ventilados principalmente após algum contato vacinação para o idoso é muito importante gente é fundamental nós começamos aí agora dia 23 de março foi adiantado a vacinação então nas campanhas de vacinação anual o Ministério da Saúde ele estuda como é que está o perfil viral da população tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul e é estabelecido as cepas virais que vão ser colocadas naquela vacinação então nós temos no Ministério da Saúde a vacina trivalente que contém duas cepas vírus A e uma cepa vírus B mas atenção e a gente precisa dizer isso a vacinação não imuniza para covid-19 a vacinação imuniza contra influenza e outros vírus que são extremamente graves para o idoso que são gripes que podem desenvolver pneumonia graves que sempre mataram muitos idosos com infecção respiratória e continuam o H1N1 não desapareceu para entrar o covid-19 ela continua aí respondendo por números altos de pessoas internadas e pessoas complicadas mas são é uma vacinação diferente porém por que vacinar então se não é para covid-19 o mundo continua a vida continua e o H1N1 continua aí então proteger contra a gripe que evolui com pneumonia grave é importante impedir uma sobrecarga do sistema respiratório que pode se agravar se por acaso a pessoa adquirir também um coronavírus e ajuda também a diferenciar uma pessoa vacinada se ela desenvolver uma síndrome gripal pode ser realmente o covid-19 a doença desencadeada pelo SARS-CoV-2 tá certo então fundamental a gente defender a questão da vacinação para os nossos idosos então assim algumas estratégias interessantes em três focos primeiro estratégia do idoso em casa aquele idoso que está bem aquele idoso que está ativo aquele idoso que não está doente não tem doente ninguém em casa mas ele está extremamente confinado e vocês estão fazendo aí acho que nem estão fazendo mais as visitas domiciliares né mas estão reclamando estão confinados em casa a vida mudou então nós precisamos estimular esses idosos independentes para manter o idoso em casa então é importante que eles sejam inseridos no contexto informe o idoso o que está acontecendo o que é essa pandemia por que as pessoas não estão visitando tem que evitar esse contato pessoal esse contato com crianças por que crianças e adultos que estão trabalhando estão na rua podem trazer o vírus para o idoso tudo que a gente estudou até agora a covid-19 vem no organismo idoso de uma forma muito mais grave então por isso que é importante eles entenderem por que essa situação toda manter-se ativo fazendo atividade física em casa fazer seus alongamentos uma alimentação adequada uma boa hidratação ser inserido nas atividades de casa sair dessa história de cama sofá sair um disco isso é muito ruim para o organismo e consequentemente para a imunidade aí a gente lembra da cascata inteira atividades como ler jogar conversar fazer artesanato pintar fazer receitas novas música dança tudo isso ajuda o idoso a enfrentar esse dia a dia estabelecer metas como ajudar numa campanha já preparar alguma coisa para um futuro próximo diferente desse que estamos vivendo e usar tecnologia muito para encontros virtuais essas estratégias todas evitam que o idoso entre num sistema de tristeza de depressão de isolamento de sensação de que está abandonado que isso é deletério para o sistema imune isso adoece mais e quem tem doenças crônicas adoecem mais com essas sensações são sensações negativas para o organismo e quais são as estratégias daquele idoso que procura vocês que chegam até o atendimento na atenção primária de saúde ou na nos locais de saúde da família então como eu disse no início é a porta de entrada do SUS vocês têm um papel fundamental o foco hoje em dia gente é a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave a CIRAG nós estamos em transmissão comunitária então não precisa mais alguém ter vindo da Itália ou da China não transmissão comunitária quer dizer horizontal todos nós podemos adquirir a doença pode atingir todas as classes sociais todos os gêneros todas as idades nós estamos vendo aí números crescentes inclusive números crescentes de pessoas jovens por quê? porque tem muita gente ainda trabalhando muita gente em trabalho essencial então isso os coloca em risco e eles podem trazer para casa então esse papel do programa de saúde da família é muito bom então vocês precisam estar atentos a isso hoje em dia teve sintoma respiratório tem que ser tratado como síndrome gripal então vocês tem que ter um papel muito resolutivo frente aos casos leves e ter uma identificação muito precoce frente aos casos graves então aquele quadro que eu mostrei anteriormente fazer esse exercício se tiver aqueles sinais fazer o correto encaminhamento dos casos graves isso é o maior papel do PSF da atenção básica de saúde sempre atento a priorizar idosos gestantes e puéperas lembrando que gestantes e puéperas elas não têm um papel pior pela covid elas desenvolvem pior pelo h1n1 mas pela condição delas elas também são um grupo prioritário então quais são os passos primordiais da atenção básica que uma pessoa chega para vocês com sintomas então identificação do caso suspeito ou síndrome gripal do covid-19 isso tem que ser feito por toda a equipe desde a recepção precisa ser treinada o PSF tem que separar um local para essa pessoa ser atendida por exemplo ele chega na recepção aí vai para a sala da enfermeira vai para a sala do médico vai para a sala não evitem essa esse circo essa circulação das pessoas que estejam com síndromes gripais então estabeleça um local porque se a própria excepcionista identificar não ele está com tosse está com moleza acordou delirando não está bem você já direciona esse idoso entrega uma máscara cirúrgica para ele a atendente deve estar de máscara cirúrgica e já define ele para um local em que o profissional vem até ele não ele fique circulando e todo o ambiente isso é uma estratégia bastante interessante também tá então essas medidas de evitar o contágio é isso evitar essa circulação dessa pessoa infectada de vários ambientes né e se o ambiente esteja com a porta fechada janela aberta ar-condicionado desligado para evitar essa contaminação se tiver de outras pessoas nesse ambiente a estratificação de gravidade da síndrome gripal isso é fundamental se você ler bem aquele quadro se você repetir aquele exercício identificar precocemente uma pessoa com sinal de gravidade você encaminha precocemente e as chances dessa pessoa desenvolver de uma forma mais leve ou até ter um resultado melhor é muito maior tá para casos leves manejo terapêutico isolamento domiciliar vamos falar sobre isso e para casos graves você estabiliza o quadro né e encaminha para os serviços de urgência emergência ou hospitalares toda atenção primária de saúde deve conhecer a sua rede para onde encaminhar o número da ambulância tudo isso a sua mão para no caso de gravidade você agir rápido e saber como agir e a quem procurar a notificação precisa ser imediata existe formulário próprio para notificação o monitoramento clínico então se for um caso leve você deve monitorar essa pessoa a cada 48 horas telefonando para a casa dele telefonando para o celular de um filho de uma neta quem morar com essa pessoa idosa não é e monitoramento também dos casos que forem para externo para você saber a resposta para a sua para a sua unidade e medidas de prevenção comunitária e apoio a vigilância ativa que são as informações para toda a população identificar todos os contactantes da casa e serem também colocados em quarentena então qual o manejo clínico para casos leves a prescrição de fármacos sintomáticos então para dor para febre que pode ser usado paracetamol ou adipirona paracetamol com essa dose para adultos e adipirona também máximo 3mg para para o paracetamol e 4g para adipirona pode ser prescrita também o Celtamivir que é o Tamiflu que é indicado para todos os casos de síndrome gripal em situações de risco existe uma tabela específica para situações de risco e os idosos praticamente entram em todas elas porque prediz várias comorbidades e aí isso é muito importante ser identificado reforça-se ainda que é necessário que o paciente procure ajuda médica sem caso de agravamento então isso aí pode ser feito na atenção básica lembrar que os piores casos e os casos mais de óbito foram pessoas que têm associação com doença cardiovascular diabetes mais de 6% com doença respiratória crônica 6% hipertensão 5,6% de câncer e o idoso o idoso aparece aí sozinho só por ele ser idoso e tem uma mortalidade maior então respeito aquela questão da imunidade toda a questão alteração do idoso que isso vai fazer com que ele desenvolva infelizmente a doença com maior gravidade e ele precisa ser visto de uma forma bem especial tá então vimos aquele idoso independente que tá bem que tá em casa vimos o idoso que chega até vocês para a atenção básica e aí você já conseguimos detectar quem é grave quem não é grave e aquele idoso que você vai orientar ficar em isolamento domiciliar como é que a gente orienta a família então separar os objetos pessoais isso é muito importante limpeza imediata do banheiro sempre após o uso separar esse idoso de incômodos diferentes e usar máscaras em ambientes compartilhados sempre sempre em casa e agora as máscaras caseiras estão autorizadas então nós temos nós temos máscaras de todo tipo e que seguindo as regras para ser realizado mas é preciso a utilização de máscaras então nos cômodos então é importante destinar a pessoa que esteja com suspeita ou que esteja confirmado um quarto e um banheiro exclusivo para a pessoa infectada tá se não tem um quarto a mais ou um banheiro é recomendado deixar o quarto e a pessoa vai dormir na sala tá certo deixa a pessoa infectada com suspeito confirmado neste quarto isolado porta fechada janela aberta bem arejada e as casas de apenas um cômodo não devem partilhar colchões nem sofá e aí é importante que pessoas mais jovens saudáveis procurem casa de parentes e deixem em casa só quem vai realmente cuidar desse idoso dessa pessoa adoentada em relação ao quarto da pessoa infectada como é que a gente vai cuidar se a pessoa infectada ou até um idoso mais jovem puder trocar sua própria roupa de cama melhor tá se possível se não e se houver secreções juntar colocar um saco plástico vai ter que ser lavado separadamente tá deixar uma lixeira sempre ao lado para as eliminações das secreções também seja acomodada no saco amarrar e ser dispensado reduzir o grande número de pessoas cuidando do idoso não define alguém então uma pessoa fica um dia inteiro 24 horas aí troca com outro então se for cuidadores fica uma troca a cada 24 ou 36 horas então quanto menos pessoa circulante melhor menos risco de contaminação para a pessoa e para o idoso também que essa pessoa vai vir de fora né então essa organização da casa seja com os próprios familiares seja com cuidadores é fundamental tá e deve-se o quarto ficar de porta fechada com janela aberta para a ventilação e ter luz solar tá isso é muito importante os campinhos compartilhados a sala a cozinha né que as pessoas tem que sair porque às vezes ficam muito confinados se estão dividindo no cômodo sempre usar lenço de papel papel de antepatós espigo não esqueçam daquela imagem se não tiver usar antebraço e lavar sempre os braços e as mãos e precisa estar o tempo todo de máscara não esqueça que isso é fundamental como dividir um banheiro com pessoa infectada bem após cada uso principalmente a própria pessoa infectada ou outra pessoa se ele não conseguir deve desinfetar todas as superfícies utilizadas maçaneta interruptores a bancada o vaso sanitário isso tem que ser feito sistematicamente que é um ambiente de eliminação de secreções e de bastante contaminação e os objetos pessoais também a pasta dele a escova dele a escova de cabelo então nesse momento tudo tem que ser e isso são orientações muito claras muito práticas para vocês darem aos seus agentes comunitários de saúde que podem orientar as famílias vocês podem fazer folhetos para sua comunidade então isso é extremamente prático e eficaz e impactante e a pessoa que for fazer a limpeza desse banheiro desse quarto infectado usar máscara e luva e se possível óculos e avental a gente sabe que é mais difícil mas pelo menos a máscara e a luva todas as superfícies devem ser limpas bem limpas mesa, pia, maçaneta assento, sofá, cadeira pode usar o álcool a 70% ou desinfetantes que são eficazes manter as lixeiras tampadas e os sacos fechados tá e roupas e acessórios de cama lavadas e secadas separadamente tá certo? bem um ponto importante são para os idosos em LPI que é uma instituição de logo permanência para idoso o nome novo de abrigos asilos que a gente não usa mais esse nome mas esse documento foi foi construído pelo CREMEP recomendações por ser regional de medicina então e a grande maioria das cidades tem pequenos asilos abrigos instituições logo a permanência desculpa então quais são as recomendações para esses essas casas de idosos restringir visitas e saídas das instituições aumentar o distanciamento entre as idosas que moram nessas instituições suspender as atividades de grupo redobrar os cuidados com higiene com moradores e funcionários e o próprio ambiente monitorar a saúde dos trabalhadores se eles adoecerem tem que ser afastado notificar precocemente casos suspeitos o isolamento respiratório dos acometidos isso é primordial e seguir o calendário vacinal de influência e pneumococos para essa população que sabidamente são mais frágeis tá gente então eu queria terminar dizendo a vocês o seguinte estamos em um momento muito delicado estamos precisamos respeitar as orientações dos órgãos de saúde então o mundo está aprendendo com covid-19 os pesquisadores estão estudando incessantemente nós estamos entendendo o perfil do vírus nós estamos conhecendo como ele se comporta com a população que ele mais atinge onde ele está mais acometendo mais pessoas então todos nós estamos contando essa história a gente tem que seguir os passos da literatura que está aparecendo e que é recomendada pelo Ministério da Saúde pelos órgãos competentes o problema é sério é muito sério pessoas que complicam que vão para a UTI são casos muito graves é pessoal em intubação por mais de 15 dias três semanas é preciso que a gente entenda que o achatamento dessa curva é para que menos pessoas adoeçam juntas e o sistema de saúde dê conta a gente está assistindo que o sistema de saúde está chegando na sua capacidade máxima então mais pessoas adoecendo mais pessoas nas ruas mais pessoas contaminadas com o risco de adoecer gravemente e vão chegar às portas dos hospitais e não vão ter o seu suporte necessário então por isso que precisa respeitar a doença ela é séria ela precisa ter prevenção ela precisa ter cuidado e sem esse cuidado nós estamos fadados a colapsar o sistema de saúde e até um de nós sofrer com tudo isso os idosos sim são um grupo de risco por tudo isso que a gente estudou com alta letalidade é preciso ter muita resiliência com tantas mudanças que estamos vivenciando e é preciso ajudar os idosos eles enfrentarem entenderem essa situação é preciso muita fé independente da religião mas o mundo está diferente a vida não está fácil das pessoas confinadas é preciso ter muita fé muita união da família mesmo que virtual mas as pessoas precisam estar unidas e usar dessas estratégias constantes de cuidado seja para idosos ainda ativos seja para idosos que chegam ainda bem na mão de vocês atenção básica atenção aos idosos com sinais de gravidade e os cuidados redobrados em casa para não haver mais adoecimento tá certo eu desejo saúde para todos nós e essa frase termina dizendo que com entendimento estudando o que é a doença como ela se comporta podemos tornar mais leve o caminho e eu agradeço a atenção de todos estou à disposição para para alguma pergunta alguma algum posicionamento agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade de poder ajudar vocês de alguma forma muito obrigada acho que cumprimos o agora está verde não é? é vou abrir aqui também e é isso ela Oi pessoal boa tarde agradecemos a doutora pelo excelente excelente momento de compartilhamento doutora Carla Lívia ela que é médica geriatra mestre em ciência da saúde ter se visto da cidade na Magalhães então uma referência nessa temática e a gente está agradece muito por ter este momento essa oportunidade agora a gente abre para um momento de discussões então vocês podem enviar via chat perguntas ou comentários e considerando também que a gente tem aqui na sala a presença da representação da área técnica da saúde da pessoa idosa então fiquem à vontade eu estou vendo que algumas pessoas estão escrevendo aqui se puderem por favor antes de fazer a pergunta ou depois se identifiquem colocando município local de atuação ou instituição de ensino só para a gente poder também contribuir da melhor forma possível a gente recebeu aqui vários comentários doutora Carla comentários da Maria Cavalcante parabéns Carla muito bem explicado comentário do Sérgio também parabenizando o Francisco da USF Beija Flor também muito grato pelas explanações a Laís agradeceu o Theo Araújo muito obrigada pelo conhecimento transmitido a Silvia ótima explanação e acho que ela faz aqui também uma pergunta em caso positivo em LPI com quarto compartilhado deve-se seguir as recomendações de isolamento dos idosos ela colocou como um comentário não sei se a senhora gostaria de falar sobre esse comentário sim a no caso de positivar alguém de um LPI sim ele deve ser isolado das demais e seguir todas as recomendações dos cuidados com utensílios pessoais cuidados com a higiene do próprio idoso com banheiro com quarto segue a mesmo raciocínio de cuidados em casa e ali ele está na casa dele também mas deve ser isolado dos demais deve ter um ambiente só para ele ótimo e a Marília lembrou aqui também que a doutora Carla é conselheira da Abraes se a doutora Carla quiser falar um pouquinho sobre isso também diretor da Abraes Nacional e lembro da técnica do CREMET não é isso? Isso a Abraes Associação Brasileira de Alzheimer que eu tenho muito orgulho de ter já 17 anos de história aqui em Pernambuco e assim é a nossa casa de dedicação de um trabalho imenso voluntário de toda uma equipe para pessoas com Alzheimer então eu estive em duas gestões três gestões e agora estou como conselheira então deixou a Abraes e estou agora na Nacional com uma grande missão na Diretoria Científica Nacional estabelecendo estratégias de cuidar das pessoas com demência no Brasil inteiro um grande desafio mas a Abraes para sempre no coração Que ótimo Enquanto as pessoas provavelmente vão enviar aqui outros comentários estou vendo que tem pessoas digitando eu vou passar aqui a palavra para a área técnica tá bom representada pela doutora Valéria Pastor e doutora Maíra também vocês não estão enxergando a doutora Maíra no momento na câmera porque a gente está respeitando aqui a distância eu estou no momento sem máscara só para vocês me ouvirem melhor mas a Valéria está com máscara então agora eu estou passando a palavra para a área técnica tá bom? Carla parabéns mais uma vez obrigada pela sua disponibilidade foi maravilhosa realmente a sua explanação eu acho que traz bastante esclarecimentos e aí esse é o nosso intuito de trazer esclarecimento a respeito de como deve ser dada essa atenção esse cuidar das pessoas idosas nesse contexto nesse momento de pandemia da Covid-19 como você falou aí é uma doença que a gente está aprendendo com ela à medida que os dias vão passando que as semanas estão passando eu acredito que a gente já até já aprendeu um bocado com lamentavelmente com muitos erros que ocorreram fora do nosso país mas assim a nossa expectativa é que de fato principalmente da atenção primária os profissionais possam estar atentos a essa população que é não vou dizer que é a única prejudicada porque quando há mortes todos são prejudicados mas é fato que dentro da população idosa realmente são os mais vulneráveis não é verdade e assim eu achei muito bom você trazer a discussão também a questão das instituições de longa permanência a gente sabe que há um número grande de pessoas idosas que residem nessas instituições e aí eu gostaria aqui de enfatizar esse termo residem né porque muitas vezes há uma resistência dos profissionais em até mesmo às vezes em realizar as visitas domiciliares num contexto normal sem pandemia há às vezes essa resistência porque os profissionais às vezes entendem que porque a pessoa mora numa instituição de longa permanência na qual ela contribui com parte do seu benefício para a manutenção daquela instituição ela está tendo um contrato de negócio ali e eu costumo falar que as pessoas quando elas estão numa instituição de longa permanência traidosa nem sempre é por decisão própria às vezes é uma imposição da vida familiar enfim e há ainda que algumas pessoas se esquantem com isso as pessoas que realmente tomam essa decisão né mas assim lembrar que a instituição de longa permanência é a residência daquelas pessoas que estão ali da mesma forma que uma pessoa que tem de repente mais recursos resolve viver num hotel num quarto de hotel e vai pagar para morar no hotel e ali vai passar a ser seu seu endereço uma pessoa que vive numa instituição de longa permanência ali é a sua residência e é importante que os profissionais especialmente os profissionais da atenção primária compreendam que ali é um lar e que aquelas pessoas ainda que hajam profissionais que eventualmente profissionais da saúde que eventualmente estejam ali prestando assistência fazendo consultas enfim prestando assistência relacionada à saúde mas ali também é um espaço de visita e de execução de atividades do campo da atenção primária para esses idosos então assim você traz essa essa pontuação e se tiver na área de cobertura aqueles idosos são idosos de sua comunidade sua unidade então eles precisam ser vistos independente se eles moram 10, 20, 30 juntos e por lei eles podem sim ter o pagamento do seu do seu recurso financeiro para custear assim como a gente tem que pagar os nossos nossos tributos para poder morar no apartamento morar numa casa é a mesma coisa então não pode ser isolado do resto da comunidade não é preciso ter as visitas é preciso ter o suporte porque ali é uma casa os senhores são mais de 10 20 pessoas mas é uma é uma residência não é? Em relação à pontuação de Silvia eu queria trazer uma informação talvez não tenha chegado a todas as pessoas dos municípios o Estado de Pernambuco através da Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e desta Secretaria de Saúde elaboraram uma nota técnica conjunta na qual fazem recomendações às direções às instituições de longa permanência para pessoas idosas orientando a respeito dos cuidados que devem ser tomados devem ser adotados do ponto de vista de prevenção todas essas pontuações que Carla trouxe brilhantemente na aula dela a gente já fez essa referência essa nota se não me falhar a memória ela foi divulgada dia 24 de março e foi divulgada via regionais de saúde para que a saúde tivesse conhecimento também até porque na nota técnica ela traz recomendações não apenas para as ILPIs mas também para a atenção básica dos municípios então reforçando para as ILPIs os mesmos cuidados que Carla contou aqui na aula dela expandiu na aula dela e também trazendo para a atenção primária algumas recomendações em relação à vacinação que Carla também colocou na apresentação dela em relação à questão da visita domiciliar das orientações que devem ser prestadas e devem ser dadas aos residentes aos profissionais que atuam dentro daquela instituição de longa permanência e também aos seus dirigentes quando você falou Carla a respeito do distanciamento e isso tem acontecido não apenas por parte da família não apenas com idosos que estão institucionalizados mas nas famílias em geral meus pais por exemplo eles moram no interior de Pernambuco em Palçado eu moro em Recife e meu irmão em Alagoas foram só dois irmãos e desde que começou esse isolamento a gente não pôde mais estar presente com nossos pais mas aí a gente tem frequentemente telefonado feito chamada de vídeo para que eles possam nos ver para que eles possam conversar com os médios para que a gente possa estar ainda que a gente não possa estar presente fisicamente que a gente possa estar presente virtualmente que eles sintam-se de certa forma próximo de nós então acho que é importante também não apenas como profissionais mas como pessoas a gente compreender isso e a gente incentivar para que as pessoas tomem essas atitudes indominentes inclusive de serem parentes exatamente o isolamento social não quer dizer isolamento o isolamento social não quer dizer um isolamento emocional funcional cognitivo se deixar essa sensação negativa de estar só ninguém vem me ver não visito mais isso é muito deletério para o organismo do idoso para a mente do idoso desencadeia uma série de fatores negativos para a saúde então hoje em dia nós podemos com a palavra com as tecnologias transmitir amor transmitir cuidado transmitir a pessoa se sentir bem cuidada mesmo sem um abraço muito perto né nós estamos reinventando nós estamos reinventando nessa nova situação e eles precisam também ser inseridos nisso é só falar de uma maneira tranquila de uma maneira doce e ele vai entender o que está acontecendo Oi Carla Núbia Oi Tudo bom Maíra quanto tempo Oi Tudo bom Cheguei você já tinha começado mas assim que prazer imenso poder lhe ouvir hoje estou muito feliz em revê-la eu acho que você dá uma aula de acolhimento de cuidado nesse período tão complicado eu acho que essa subjetividade do idoso ela está muito mais vulnerável do que o dia a dia como Valéria falou eu acho que a gente tem que ter esse cuidado enquanto pessoa porque a gente tem nossos pais nossos avós e os profissionais de saúde também que estão na linha de frente que também tem seus familiares que precisam cuidar e também precisa cuidar da população no território então quero parabenizar eu acho que você trouxe questões muito importantes questões que a gente internamente vem discutindo quando a gente vai fazer nossas formações a olhar essa vulnerabilidade a olhar essa subjetividade a olhar o sujeito e o idoso como um todo e as suas fragilidades num momento tão delicado é importante esse diálogo essa comunicação que você trouxe eu achei fantástico pra eles poderem entender esse isolamento que já tem tantas outras questões que amedontram enfim por conta da idade das doenças recorrentes que se assemelham aos sintomas da covid então tudo isso eu acho que tanto o profissional de saúde tanto o próprio familiar eu acho que precisa ter mais sensibilidade nesse cuidado e nesse processo todo dessa pandemia mais uma vez muito obrigada foi muito esclarecedora pra mim eu acho que pra todos os profissionais que estão conosco online enfim a gente só tem a agradecer por tudo isso por tudo que foi falado por você espero ter ajudado bastante maravilhoso uma pergunta aqui tem outra doutora Carla que a gente recebeu aqui também no privado pedindo pra enfatizar as orientações em relação às pessoas que continuam trabalhando em serviços presenciais por exemplo em hospitais e moram com pessoas idosas tem pessoas idosas na família pois então essas pessoas que estão trabalhando que ainda estão na rua e correm risco de trazer o que a gente orienta ao chegar em casa sapato do lado de fora entra direto tira a roupa imediato coloca no saco fechadinho e lava ela separadamente banho completo e manter com máscara em casa distanciamento social mais de um metro e meio da pessoa nada de beijo de abraço de dormir no mesmo colchão no mesmo quarto porque pessoas jovens 80% podem ser assintomáticas então o fato de estar nas ruas trabalhando nos hospitais pode sim adquirir o vírus e trazer pra casa então esse cuidado é fundamental constantemente e aí a gente não pode realmente tirar todo mundo dentro de casa todos os idosos dentro de casa há situações que não podem realmente ser modificadas mas esses cuidados desde a porta de casa é fundamental Obrigada doutora Carla a gente recebeu alguns comentários também a Carol Almeida que faz parte aqui da APS da SES ela disse que é um prazer tê-la conosco num momento tão crítico e ela coloca também pra ela trouxe o comentário dos profissionais de saúde se sentirem confiados pela possibilidade de contaminação dos pais e a Adriana em Recife no SUS ela faz uma pergunta pra onde encaminhar o idoso sintomático se tem algum local de referência Certo Ana Carolina veja realmente os profissionais de saúde estão sofrendo em dobro não é? porque estão perto das pessoas de maior risco de contaminação e tem que voltar pra casa e tem os seus inscritos que você não pode não pode não deve né? ou não espera passar a doença então é seguir esses cuidados de quem chega de fora roupa sapato utensílios uso de máscara isolamento social e dormir em cômodos diferentes pra as pessoas que onde encaminhar não é Adriana Adriana amigona aí onde encaminhar o idoso sintomático bem todos os hospitais privados hospitais públicos e as UPAs estão preparados para receber as pessoas com suspeita de síndrome gripal e aí eles estão seguindo aquele protocolo chegou com sintomas respiratórios eles são direcionados já para a suspeita e já realizados exames a triagem se é caso leve para ser cuidado em casa notificado ou se é um caso mais grave ser encaminhado então assim os hospitais de referência iniciais foram em MIP o Hospital Oswaldo Cruz o Hospital Correio Picanço mas agora todos os hospitais estão preparados e as equipes treinadas para receber esses idosos porque o número cresceu e a população toda onde chegaram precisa ter essa assistência direcionada tá Carla eu queria só apresentar em relação a essa atenção da transferência de pessoas idosas e aí não é só para a pessoa idosa seria uma orientação também para sintomas de outras idades e só deve ser encaminhado para a unidade de emergência quando se há sintomas respiratórios graves não é isso? Isso sintomas leves gripais mesmo com suspeita de covid lembrando aquele slide hoje em dia teve sintoma gripal ele entra no síndrome gripal pode ser covid ou não tem que ser tratado como tal e ser cuidado como tal mas se for caso leve febre astenia coriza fica em casa tratamento suportivo só é encaminhado em casos de piora dos sintomas pressão baixa repetida febre tosse persistente aí sim precisa procurar um serviço eu acho importante a gente frisar isso porque muitas vezes as pessoas se assustam e é natural que todos estamos assustados realmente com essa pandemia mas para que as pessoas entendam também que se é todo o prazo se conformar com o que surgir a gente encaminhar para uma emergência a gente vai falar que sai a emergência né? Exatamente a gente é racional se você não tiver com covid você pode adquirir uma covid porque as pessoas lá é um ambiente para irem pessoas com sintomatologia mais mais evidente e com necessidade de suporte hospitalar de suporte médico sinais e sintomas de gripe leves que você esteja bem manter-se em casa repouso hidratação analgésicos e cuidados gerais de alimentação e hidratação Aqui em Recife para quem reside no município de Recife ou até eu acho que até na região metropolitana está conseguindo acessar aquele o site atende em casa né? E aí tem sido um suporte legal porque a pessoa pode acessar do computador ou do smartphone fazer o seu cadastro e aí é importante frisar que quando você vai fazer o cadastro para falar a respeito do sintoma de alguém é importante que coloque o CPF da pessoa né? Se vai questionar se comunicar através do atende-recife para informar sintomas de uma pessoa idosa é importante colocar o CPF daquela pessoa e por meio do aplicativo dessa tecnologia um grupo de profissionais está acompanhando essas demandas o aplicativo a partir da sintomatologia que é apresentada ele faz uma filtragem uma triagem de se há a necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde e a partir de quando se identifica um risco maior para uma possibilidade de ser um COVID positivo há uma equipe que fica monitorando esse acompanhamento mesmo que a pessoa não seja orientada para uma unidade de saúde mas é uma equipe que fica fazendo esse monitoramento então assim infelizmente essa tecnologia ainda não está disponível para a cidade do interior do estado mas quem está aqui em Recife tem esse equipamento tem essa tecnologia à disposição e o governo do estado já conversa com o Recife a possibilidade de ampliar isso para uma área maior dentro do território estadual então acho que é que é bom a gente lembrar disso também isso e se cada unidade monitorar a sua própria comunidade funciona também não é então para serem telefonados chamar alguém da família para poder dar notícia hoje em dia todo mundo tem um celular e aí fica mais fácil você ter esse monitoramento não é exato um pone sem ser um sistema amplo mas essas novas tecnologias são extremamente eficazes excessivas tá ajudam muito é verdade e só reforçando o que vocês estavam comentando Valéria e doutora Carla a Carol Almeida ela escreveu aqui né que a unidade de saúde da família a UBS deve fazer a primeira avaliação encaminhar só com sinais de alete então reforçando as orientações que vocês fizeram do cuidado que a gente precisa ter para não sobrecarregar os serviços né de atenção terceira área e também evitar essa contaminação né pode vir no momento com por exemplo usando o aplicativo as orientações do aplicativo podem ser bem efetivas né doutora nesse sentido exatamente exatamente tem que essa percepção essa sensibilidade de perceber os sinais de aleta é muito importante isso se faz com uma boa história um exame físico para você separar esse paciente de maior risco ou de menor risco esse treinamento é fundamental exatamente e a gente tem aqui também a participação da Silvana Monteiro também da equipe né da atenção primária ela ela escreveu que às vezes é difícil convencer os idosos que tem sintomas leves mas que precisam ficar em casa mas ressalta o nosso papel né de fazer a educação em saúde de orientar que neste momento o ideal é ficar em casa isso nunca foi tão importante como você falou aí né essa educação em saúde essa orientação até porque o hospital torna-se um ambiente mais insalubre para o idoso se não há necessidade dele ir né e muitas vezes os sintomas são exacerbados por pânico por ansiedade por medo então quando a gente fica com medo o que a gente fica ansioso a frequência respiratória aumenta a frequência cardíaca aumenta então se soma às vezes a um sintoma que não é tão grave mas aquela ansiedade aquele medo o noticiário o tempo todo não é todo idoso que enfrenta isso com tanta tranquilidade isso está realmente gerando muita muito nervosismo e isso atrapalha não é a dinâmica do idoso e simula um quadro mais grave do que na verdade é então a educação impacta alivia e faz com que a pessoa entenda é verdade então doutora Carla ah tem mais um comentário aqui da Ana Carolina não vou deixar de ler esse comentário velho depois a gente acaba é sei que Carla é fã da estratégia de saúde da família e acho que ela concorda que nossos ACS nossos agentes comunitários de saúde são grandes aliados nesse apoio ao monitoramento domiciliado dos idosos isso eu adoro trabalhar com a comunidade de saúde eu acho que eles são uma fonte de informação são os nossos olhos na casa das pessoas eu acho que eles merecem todo um bom treinamento uma boa orientação porque eles podem nos trazer informações preciosas para a unidade de saúde para conhecer melhor a sua população e de como ela está está indo bem ou não e também ele pode levar para a casa das pessoas também orientações impactantes no dia a dia mesmo sem pandemia de covid mas no dia a dia dos idosos dos jovens das gestantes então eu acho que o agente comunitário de saúde é um profissional de extrema importância e deve ser dado o seu extremo cuidado porque uma boa triagem de um agente de comunidade de saúde faz toda a diferença é verdade então nós vamos finalizar agora representando a equipe aqui do núcleo de telesaúde eu agradeço esse momento lindíssimo que nós tivemos com a doutora Carla Nubia então uma honra para a gente poder aprender neste momento de compartilhamento de experiências e conversas e de evidências científicas e também agradecer a área técnica que está aqui representada com a doutora Valéria e a doutora Maria e dizer também que a Ana Carolina anda muito com a gente aqui nas produções está aqui mandando o coração e a gente tem uma agenda com Carol uma web palestra com Carol exatamente sobre a atuação do agente comunitário de saúde e reforçando aqui o núcleo de telesaúde tem uma agenda diária de web palestras amanhã nós teremos uma com a doutora Letícia Cartes sobre saúde da mulher o que priorizar a atenção primária em tempos de pandemia vocês podem conferir essa agenda por meio desse endereço que está publicado desculpa está publicado aí na tela o endereço que está logo abaixo quando está escrito fiquem ligados esse é o endereço da nossa agenda e também acessar os nossos canais o canal do Youtube onde a gente disponibiliza essas webs e o nosso Instagram onde a gente também tem publicado as nossas agendas o material assim porventura doutora Carla queira indicar um artigo ou um manual a gente pode publicar isso no Moodle dentro do nosso portal então a gente tem esse link que está aqui da agenda é dentro do portal e dentro do portal a gente está colocando exatamente todo esse material de web palestras as apresentações e outros materiais que os palestrantes queiram publicar compartilhar com os profissionais Suelen colocou aqui Suelen da equipe técnica agradecer também a Suelen por todo o apoio a pessoa que fica ali da retaguarda da tecnologia ela colocou o link do nosso portal então por meio desse portal vocês podem acessar o material dessa web palestra agradecemos aos profissionais que estão aqui com a gente nessa web então a gente lotou a sala por um momento depois algumas pessoas saíram claro a gente está muito corrigo está intenso e a gente parabeniza as pessoas que estão aqui e se vocês puderem compartilhem o link com os colegas de trabalho porque eles poderão assistir posteriormente que a gente vai deixar lá publicada nessa gravação essa web tá bom então muito obrigada é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento tão difícil mas mesmo distantes a gente se acolhe como a gente ouviu doutora Maíra falando a gente se sentiu acolhida com a doutora Carla Núbia e com vocês também até mais tá obrigada 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 Obrigado.